Hoje a resenha é desse produto aqui, que é da marca Anatellis, da casa Anatellis, é o super creme ativador de caixos e eu vou te contar três maneiras que eu usei esse produto aqui e qual delas eu achei melhor pro meu cabelo tipo 3. Vem comigo que eu vou te contar! É isso mesmo, gente! Hoje eu vim falar pra vocês sobre esse produto aqui, o super creme ativador de caixo a base de óleos da casa Anatellis. E bom, só da gente saber que ele é a base de óleos, a gente já sabe que ele encaixa aí na etapa de nutrição dos nossos cabelos, até porque aqui atrás vem mostrando também que ele é a base de manteigas também. Então, óleos e manteigas encaixam na etapa de nutrição dos nossos cabelos. E outra coisa, ele vem mostrando aqui cinco benefícios e esses benefícios é creme de pentear, ativador de caixos, umidificante, levin e hidratante. Então, benefícios é o que não falta aqui nesse produto, além dele ser um quilo de produto aqui. Uma coisa interessante é que quando a gente usa o produto, você põe ele na sua mão, vou deixar um vídeo aí passando, você às vezes acha que por ele ser mais maleável, uma textura não muito grossa, uma textura não muito espessa, você imagina que ele seja um produto que dá pra passar aquele tanto, né, que você pode usar e abusar, mas não se engane, tá? É como eu falei pra vocês, ele tem óleos e manteigas, então não exagere muito na porção, principalmente se o seu cabelo for tipo 3, como o meu, pode pesar. Eu usei ele de três maneiras diferentes, eu vou falar pra vocês. Primeiro, quando eu usei a primeira vez, eu passei muito produto, porque geralmente eu sou assim, eu sou uma pessoa que quando eu uso produto, eu uso com abundância, eu uso assim bastante, eu gosto de pôr muito produto, é o meu costume, é o meu jeito, eu sempre faço assim, tá? Então, não foi diferente com esse daqui, eu não pensei naquela coisa de óleos e manteigas e fui passando produto com muita vontade. E outra coisa, eu não apliquei ele com mais nenhum outro produto, com nenhum óleozinho, com nada, por quê? Porque eu pensei assim, eu quero ver a reação do produto puro no meu cabelo, então eu não misturei ele com mais nada. E dá-lhe produto, passei muito produto de mecha a mecha no meu cabelo, iluvei bastante, depois fiz o movimento de baixo pra cima e sequei com o difusor. Resultado, o cabelo ficou definido, muito definidinho, os caixinhos bem feitinhos, porém, gente, o meu cabelo ele ficou bem pesado, bem pesado mesmo. Inclusive, eu passava a mão nele depois de seco e o produto transferia pra minha mão. Quem acompanha meu canal sabe que eu não gosto muito dessa sensação, ok? Mas ele até fala aqui que ele é um umidificante, então ele fez o que ele propôs, ok? Eu passei muito produto, eu pesei a mão mesmo, ok? Então, eu fui tentar uma segunda vez. A outra vez que eu fiz a minha finalização normal, lá, ver meu cabelo, condicionei, enxaguei, quando eu fui fazer a finalização, pensei, vou passar de novo, porém, bem menos quantidade. Então, eu passei bem menos quantidade do que da primeira vez, bem menos mesmo. Então, fui enluvando de mecha a mecha, tranquilo, normal, como eu faço a minha finalização, e apertando de baixo pra cima, depois vim com o difusor e sequei o meu cabelo. Poxa, ficou totalmente diferente. Um cabelo que tava, é, que da primeira vez tava bem pesado, da segunda vez ficou super leve, super ultra macio, bem macio mesmo, só que com bastante volume. Ele tinha um volume bem grande. E como eu sou uma pessoa que não gosto muito de volume demais, eu falei, poxa, ainda não é o que eu queria, sabe? Ainda não é o que eu queria. Eu tive a maciez que eu queria, a delicadeza de pegar, a sedosidade gostosa, mas eu não tive o volume que eu queria, entendeu? Ainda não tava do meu jeitinho. Aí, eu fui usar da terceira maneira. Qual foi a terceira maneira? Associar ele ao mel cola da Casa Anatelis, que é o produto que eu tô sempre aí falando pra vocês, que é o meu preferido da minha vida. Vou deixar uma fotinha aí pra vocês. Que é o mel cola, que eu sempre associo aí com os outros cremes que eu uso. Toda vez que eu vou finalizar meu cabelo, eu uso um creme ou um óleo aí no meu cabelo. E depois eu uso o mel cola pra finalizar o meu cabelo, que é o meu produto da minha vida. Eu não fico sem ele, ok? Então, eu apliquei esse produto no meu cabelo todo, bem pouca quantidade. Apliquei no meu cabelo todo, iluvei, mexa, mexa. E depois apliquei o mel cola também, iluvando, mexa, mexa. E fiz, apertei de baixo pra cima, usei o difusor e aí pronto. Resolvida a minha questão. Eu descobri a maneira que eu mais amo usar o super creme. Então, gente, um associado ao outro, eu vou ter produto por muito tempo. Porque, digo de passagem, o mel cola agora saiu o de um quilo. É, saiu o mel cola de um quilo. Então, assim, pra mim, que o de 500 gramas aí durava pouquinho, sério, gente, eu como o mel cola. Pra mim, o que durava pouco de 500 gramas, eu vou ter o de um quilo que vai durar mais. Então, associado com esse aqui, acabou, tudo de bom. Então, assim, gente, pra mim foi a melhor forma de usar ele, que foi a terceira forma, associado ao mel cola. Se você gosta de volume, a segunda vez que eu usei, da segunda vez que eu usei, é uma boa pra você também. Bem menos quantidade, você iluva, mexa, mexa, faz a fitagem normal e deixa secar. Vai ficar muito sedoso e com volume. Agora, se você quer um volume mais comedido, com aquela definição legal, boa, bonita mesmo, brilho, sedosidade, tudo isso associado, mel cola junto. E, assim, vai ficar do jeito que, pelo menos do jeito que eu gosto. E, assim, o meu cabelo é tipo 3. E o cabelo tipo 3 nem sempre é favorável aí a todas, né? O cabelo tipo 3, ele não quer produtos muito untuosos, mas também não quer produtos muito levinhos. Então, fica aquela coisa, sabe? Difícil de achar. E eu amei essa misturinha, de verdade, gente. Então, a nota que eu tenho pra dar pra esse produto é 10 mais. Porque eu consegui usar ele de uma forma até volume, caso eu queira. E consegui usar ele da outra forma, que é a que eu mais amei, associada ao mel cola, que ficou joinha demais. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. e até o próximo vídeo. Tchau!